Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, beijo aqui na área, espero que vocês estejam bem. Antes de eu mostrar pra vocês o mercado e qual que é a estratégia, se você tá procurando um grupo VIP aí pra entrar tanto de futebol virtual quanto de futebol real, no primeiro comentário aqui do vídeo vai estar fixado mais instruções, tá? Tô no lançamento do meu grupo, então vai ser só 10 reais por mês, mas todas as informações estão aqui no primeiro comentário, fechou? Cara, o mercado que a gente vai atuar é uma dupla que a gente vai fazer e a gente vai pegar esses dois mercados aqui, ó. Vou pegar pro time da casa marcar, que nesse caso aqui é o Porto Alegre, próximo jogo, vai fazer uma dupla, né? E aqui na Superliga, na Copa do Mundo, a gente vai pegar o Senegal. Então a gente faz uma dupla usando a Copa do Mundo e a Superliga, porque essas odds individualmente elas são meio baixas, mas se a gente faz uma duplinha ela fica bacana, tá? Esse mercado bate bastante, bastante mesmo, vamos até ver se já bateu aqui. Mas como qualquer mercado aqui na Pet365, a gente precisa ter algum tipo de cuidado, né? Algum tipo de cautela. Então o que eu recomendo? Quando você for fazer essa dupla, que você espere, que você olha aqui nos resultados e imagina. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui na prática. Se eu tivesse ido aqui nesse jogo do Quito e do Qatar e do Canadá, eu teria feito um green? Teria. Então eu não espero. Eu espero uma sequência que eu teria tomado três reds e aí seria minha quarta entrada. É a partir daí que eu entro. Porque fazendo essa proteção, monitorando o mercado e entrando depois, a gente se protege e com compensação consegue pegar um green muito, 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 muito mais fácil. Fechado? É isso. Espero que você tenha gostado. Uma galera tá chegando aqui nos vídeos, então se você é um desses, valeu, muito obrigado. Se você não é também e você já tá comigo há mais tempo, muito obrigado ainda, valeu. Aproveita a promoção, vai no link aqui na descrição. Fechado? Valeu.